Olá! Quer aprender a higienizar suas folhas corretamente? Eu sou o chefe Cristiano do Claro em Casa. Eu vou explicar pra você hoje como que funciona o processo completo de higienização. São três etapas. A primeira etapa, a gente vai tirar todas as sujidades. A nossa verdura acabou de vir da horta, ela tá toda suja, tá toda cheia de sujidades e como ela é orgânica, pode ser que tenha algum animalzinho aqui no meio. O primeiro passo é montar o nosso molho antes da gente fazer essa lavagem. Eu vou dar duas opções pra vocês que funcionam, tá? Nós temos o cloro em grãos, tá? E a gente tem esse daqui, que é a água sanitária mesmo que vocês têm normalmente na casa de vocês. Esse daqui, que ele é especializado, você pode encontrar em qualquer mercado, naquele departamento onde fica as hortaliças já. Tem líquido, tem pó. É muito importante, mas muito importante que vocês leiam as instruções de uso, porque aqui vai falar a quantidade de produto pra nossa água. Esse aqui, no caso, ele é um grama desse pó pra cada litro de água. Ele é um pozinho, ele vem com um scooper medidor aqui. E aqui, eu já tenho três litros de água. Eu vou olhar aqui, vou medir meus três gramas de cloro e adicionar nessa solução. Aqui ele vai dissolver e eu vou deixar ele aqui agindo. Da mesma maneira, eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês, com água sanitária que eu vou colocar nessa outra água pra nós. Ficando de molho aqui pra dissolver, nós vamos tirar as sujidades. Nós temos terra e tal. O processo, gente, não tem segredo. A gente vai pegar a folha, vai passar debaixo da água, toma muito cuidado pra tirar tudo. Caso você tenha uma folha um pouco mais grossa, como a couve, é muito importante você ter uma esponja só pra isso. Não mistura com sabão, não é o que a gente quer agora. E a gente vai tirar todas as sujidades. Todas as terras, possíveis animais. E vamos colocar de molho. Você vai fazer isso com toda a sua verdura. Com todas as suas folhas, uma por uma. Com a rasane. Pessoal, então nós temos aqui, esse aqui com cloro em grãos, e aqui com água sanitária. Em geral, nós usamos uma colher de sopa pra cada litro de água. Ok? Esse aqui vai ficar de molho por 5 minutos. Lembrando, leia o rótulo. É o rótulo que vai falar pra você o tempo e a quantidade que vai estar. O meu produto, 5 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Já passamos os 5 minutos. E agora tá na hora de tirar do molho. O processo é muito simples. A gente tem que tirar todo o cloro possível daqui. Então a gente vai lavar novamente. Para o armazenamento, é muito importante nós secarmos as nossas folhas, pra não guardar elas molhadas. Tá? Então nós vamos enxaguando elas, tirando possíveis restos de produto e colocando aqui ao lado pra gente secar. É importante que seja feita uma a uma. Essa hora não pode ter pressa. Tem que ser feita com carinho. Tem que ser feita com cuidado. Prontinho. Bom, existe um tipo de material que chama centrífuga. Você consegue comprar em lojas de utensílios domésticos, que ele funciona igual uma centrífuga de lavar roupa mesmo. Você coloca as folhas lá dentro, gira e toda essa água sai. Bom, eu não tenho ela aqui. A minha é muito grande, porque nós estamos no hotel. Então eu vou fazer a secagem das folhas uma a uma. É importante secar as folhas, porque elas estando secas, ela vai durar muito mais tempo na nossa geladeira. Depois de seca, eu vou colocar em um pote qualquer, com um pouquinho de periflex embaixo pra tirar todo o resto possível de água. Nesse momento, não é interessante usar papel. Por quê? O papel, com a umidade, ele vai se desfazendo e vai ficando pedaços de papel aqui. É importante fazer com um paninho. Pode ser um pano de prato, não precisa ser um desse. Tá bom? E com um pano de prato, você vai secando e você vai guardando as suas folhas. Essas folhas, depois de limpas e higienizadas, igual nós fizemos aqui agora, elas podem ficar tranquilas na geladeira por dois dias. Tá? Ela não vai murchar, ela não vai ressecar, ela não vai ficar feia. É muito importante, principalmente pra nós aqui, que atendemos pessoas, que após os dois dias, seja refeita todo esse processo de higienização. Assim, você tem a garantia que vai estar comendo mesmo ao 100% saudável. Após lavar, higienizar e secar, eu arrumei todas as minhas folhas aqui. Nós vamos tampar e já pode ser armazenado na geladeira tranquilamente. Bom, essa foi mais uma dica do Claro em Casa e até a próxima! Tchau!